Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, como eu sei que talvez esse vídeo atinja um público que não é o meu público normal atinja um público diferente por causa do tema do vídeo vou me apresentar, meu nome é Karol como se eu não me apresentasse em todos os vídeos, não é mesmo? meu nome é Karol Persichini, que se inscreve Persichini e fala Persichini você está aqui no meu canal e o vídeo de hoje está sendo gravado num cenário um pouco diferente estou gravando aqui na sala de casa estou levemente descabelada mesmo, porque hoje eu não vou arrumar meu cabelo porque hoje é dia de faxina vamos dar aquela faxinada básica na casa então eu trouxe pra vocês 5 itens, 5 coisas bem variadas que tem facilitado muito a minha faceta dona de casa se você gostou do tema do vídeo, já mete o dedo no like me ajuda muito, gente, muito na divulgação do meu trabalho e vai deixando comentário aqui embaixo também e se você não é inscrito no canal, espero muito que você tenha ido com a minha cara e se inscreva aqui no canal e também me siga lá no Instagram porque inclusive um dos produtos que eu vou mostrar eu já falei lá no Insta estou sempre tentando dar diquinhas do dia a dia aqui em casa já respondendo muitas perguntas que vem principalmente do Instagram não temos uma ajudante, uma faxineira, uma diarista somos eu e o João, meu marido, que fazemos tudo mesmo a gente divide as funções de acordo com o tempo de cada um de acordo com as habilidades de cada um tem um helicóptero passando, peraí e aí a gente vai se virando eu normalmente lavo a louça ele faz a comida eu limpo o banheiro que são coisas que eu gosto eu gosto de limpar banheiro, tá gente? pode parecer maluquice, mas eu gosto de limpar banheiro e, por exemplo, esfregar chão passar esfregar no chão passar o produto do celanato eu odeio, então é sempre ele que faz enfim, então sem mais delongas vamos começar como eu disse pra vocês vão ser cinco itens bem variados, tá? cada um de um ramo e o primeiro é esse Comfort Refresh gente, isso aqui eu lembro que eu comprei por indicação de publicidade de alguma blogueira que a Comfort fez e aí eu achei muito interessante porque ele é um revitalizador instantâneo pra roupas sabe aquela roupa que você usa uma vez mas se você não sujou você quer colocar no armário de novo então, você dá umas espreadinhas disso aqui e ele dá uma revitalizada na roupa sei que no momento que estamos vivendo né, de pandemia a gente tá precisando lavar as roupas com mais sequências principalmente se saiu de casa então não tá rolando muito nesse sentido mas eu confesso que não é dessa forma que eu uso tanto também falo aqui que ele ajuda a desamassar sem passar é uma forma que eu uso é a minha segunda forma preferida então, às vezes eu pego uma blusinha alguma coisa pra fazer uma gravação e eu quero que ela fique impecável principalmente pra fazer foto eu quero que fique impecável de lisinha eu penduro ela no cabide dou umas espreadas disso aqui passo a mão assim e gente, realmente fica lisinho mas a minha grande, grande, grande paixão é na roupa de cama não é uma das sugestões de uso mas é uma sugestão de uso que eu criei e sim, tá passando um helicóptero na minha varanda que vem na hora da minha gravação mas ok, espero que não seja nada grave quando eu vou trocar roupa de cama geralmente uma vez por semana eu tiro e eu não coloco direto a roupa de cama nova eu gosto de espreiar bastante isso e deixar tipo o dia todo eu tiro normalmente de manhã espreio isso aqui bastante só coloco a roupa de cama nova na hora de dormir pro poder ir pra cama pro colchão poder respirar e ao longo da semana mais ou menos uma vez durante a semana quando tá com a roupa de cama que eu não vou trocar ainda só troco, né? se eu tipo, suou demais menstruei na cama porque isso acontece a pessoa que menstrua na cama que ama, beleza? enfim ai Jesus que intimidade, meu Deus que eu expus aqui agora mas é verdade pessoas de fluxo intenso me entenderão eu gosto de espreiar isso aqui uma vez no meio da semana pra dar uma revigorada é o jeito que eu mais gosto compra em qualquer supermercado então fica a dica mudando da água pro vinho ou melhor, da água para o frango queria mostrar pra vocês a descoberta das últimas semanas aqui em casa gente, isso aqui é uma tábua de descongelar carne a gente comprou no Mercado Livre a gente já jogou a caixinha fora então eu não sei nem falar a marca pra vocês mas assim entra no Mercado Livre e coloca tábua de descongelar carne rápido você vai achar no Mercado Livre você vai achar talvez em shopping popular eu acredito que aqui em Belo Horizonte deve ter tipo no IAPOC joga na internet aí tábua de descongelar carne rápido gente deixa eu falar o frango tava um cubo de gelo um cubo de gelo em 40 minutos tava no ponto pra fazer ela é fininha assim ó leve super leve não sei te falar a tecnologia disso aqui mas a dica é pra você jogar no Google tábua de descongelar carne rápido vocês não estão entendendo não porque assim o erro do adulto ele é esquecer de tirar o frango do congelador né assim com certeza diversas vezes eu já tive que mudar o menu total porque não descongelei o frango menina isso aqui é chocante de verdade vai por mim é bom agora uma diquinha para principalmente as desastradas de plantão tipo eu temos aqui essa espuma mágica gente isso aqui eu não sei se é a marca mas está escrito pro alto ela é um limpador de uso geral aí aqui tem escrito carpetes bancos tapetes sofás vinil fórmula couro não precisa enxaguar rápido e prático limpa instantaneamente a seco qualquer superfície lavável você sacode aí você spraya um cutkin e veio essa espuma deixa a espuma agir um pouquinho pega um papel higiênico ou um paninho de microfibra alguma coisa e esfrega gente sai tudo tudo eu sou muito desastrada eu vivo derramando coisa no sofá na cadeira sujando roupa limpa tudo roupa de maquiagem limpa eu sou mestre também para sujar de base de batom tênis quando o tênis não tem que lavar mas aquele tênis branquinho que você sujou o bico limpou limpou o sofá limpa o tapete limpa tudo 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 absolutamente tudo ele tem 400ml e ele rende muito eu não vou saber falar o preço disso agora porque é sempre o João que compra isso na verdade foi ele que descobriu o João é ótimo descobrir essas coisas porque ele é um pouco maníaco da faxina então eu vou perguntar para ele o preço e daí eu coloco na edição acredito que deve ser super tóxico e tudo mais material de limpeza né então assim mantenha longe do alcance de crianças né do seu pet não vai deixar o danadinho gente a Lois que é minha cachorrinha ela às vezes ela faz cocô e fica com o bumbum sujo e ela principalmente agora que ela está numa fase que o pelo está desenvolvendo muito a gente faz a pódia higiênica e tudo mais mas suja e aí ela vem e senta a bunda no sofá já teve umas três vezes que eu achei que o sofá estava perdido de cocô isso aqui salvou tá e tirou o cheiro do cocô não ficou com o cheiro de cocô juro ficou com o cheiro do produto mas não ficou com o cheiro de cocô de Lohane né então vamos então voltar para a cozinha e eu vou mostrar para vocês uma coisa muito prática foi um dos melhores presentes de casamento que eu ganhei e para quem odeia cozinhar tipo eu gente eu não gosto eu não gosto de cozinhar mesmo então com vocês senhoras e senhores uma panela de arroz eu nunca tinha ouvido falar nisso porque também eu não me interesso pelo assunto então né uma panela de arroz da marca Oster vermelhinha porque a minha cozinha é toda vermelha quantas vezes eu deixei de comer arroz por preguiça de fazer arroz acho um saco e essa panela é o seguinte ó tampinha aí assim ó vem isso aqui e a medidinha então gente tomada você liga na tomada coloca aqui medida para mim e para o João para duas pessoas de acordo com o tanto que a gente come enche essa medida uma cheia de arroz e duas de água colocou presta bem atenção baixou pronto abaixou não precisa ficar mexendo colocar mais água nada disso menos de 20 minutos acho que uns 15 17 minutinhos o arroz está pronto você joga claro o temperinho que você gosta eu jogo um sazão pronto porque sou dessas assim fica uma delícia gente e você pode esquecer assim de verdade eu não recomendo sair de casa porque eu não gosto de sair de casa e deixar a letra doméstico ligado porque eu acho perigoso mas assim eu coloco arroz esqueço vou fazer outra coisa vou fazer meu franguinho ali sem precisar ficar mexendo muito prático e fez eu fazer arroz isso é um grande milagre porque eu sempre tive muita preguiça de fazer arroz gente de verdade então foi presente de casamento não sei falar o preço para vocês mas só colocar aí panela de arroz é ósper acho que foi a Cris que deu de presente para a gente então Cris gostaram da dica meninas agora eu vou levar vocês ali na cozinha e eu vou virar a câmera porque é um trambolho muito grande para eu trazer para cá vou falar para vocês do meu aspirador de pó aspirador de pó também é uma coisa chata né gente de passar e a gente sabe que às vezes precisa passar até mais de uma vez por dia aqui em casa o piso claro suja muito o piso da cozinha é preto inclusive destaca mais porque no piso preto qualquer farelinho que cai fica evidente e quem tem cachorro também sabe que né a Lois está numa fase que ela solta muito pelo a Lois é um pastor de chet uma raça bem peludinha é uma filhote ainda tem oito meses e eu sou um pouco alérgica sabe gente de pelo de cachorro agora melhorou bastante mas o aspirador come solto aqui em casa então vou mostrar a melhor atisição a gente tinha dois aspiradores de pó aqui em casa que a gente ganhou de presente de casamento um inclusive tipo aspirar água não sei o que super grandal a gente quis deixar ele aqui para poder fazer uma faxina mais pesada às vezes mas assim o que sempre me estressou é aquele negócio do fio põe a tomada vai o fio estica coloca na extensão arranca muda de lugar leva para o outro cômodo e aí nós compramos um aspirador de pó sem fio foi um luxo tá gente eu tenho noção disso não é um item necessário foi um luxo mas quem faz o serviço de casa e tem o outro trabalho né trabalha fora também no caso eu trabalho de casa mas tem outro trabalho né e meu marido também somos nós dois que fazemos a faxina esse tipo de investimento vale muito a pena por causa da praticidade então vou levar vocês para a minha cozinha aqui está o danadinho ó aqui está a nossa geladeira ele fica aqui no cantinho ó tá vendo tem a porta de correr e aqui fica o nosso danadinho ele é da Electrolux isso aqui é uma base que ele fica para carregar quando eu sentar ali eu vou falar tudo de bateria e tudo mais para vocês ele fica a base aqui tá vendo e aí gente ligadinho na tomada ali e pronto ó a base aspirador base aspirador não é super leve mas também não é super pesado ligou aqui ó vamos voltar ali para a varanda que eu vou falar mais sobre bateria valor essas coisas com vocês mas sério foi um investimento muito muito prático assim que evitou muito estresse vortemo au dei uma joelhada ai deu choque sabe aquelas quando você bate joelho que tu viu dar choque enfim também já mostrei no instagram e muitas pessoas vieram me perguntar sobre a bateria que escutam falar que a bateria não dura e tudo mais vamos lá comigo a bateria nunca acabou na minha mão gente nunca aqui em casa é um apartamento de quatro quartos tem uma sala e uma varanda razoavelmente grande então assim eu já passei na casa toda e não acabou a bateria então assim eu não tive esse problema dessa bateria mas eu já vi gente falando que não dura então assim depende do tamanho da sua casa de quão minucioso você é ele é mais para uma faxina prática e rápida do dia a dia sabe aquela que você quer fazer cada cantinho e cada cada buraquinho e não sei o que a gente faz com o aspirador grande pesadão tipo a cada 20 dias uma vez no mês aí é com o João não sou eu que faço não porque o aspirador grandão eu não chego nem perto deixo pro marido a gente pagou uns 800 reais nele em promoção porque eu já vi ele 1.200 1.400 e o João gente ele é o rei da promoção eu lembro um dia a gente estava em casa não sei se foi no final do ano passado ou no início desse ano e era nove e pouco eu estava vendo a novela das nove e ele falou assim vamos pro shopping a gente foi pro Daimon aqui em BH e shopping fecha 10 né fechava 10 gente foi uma loucura a gente foi chegou no shopping os vendedores já tipo doidos foram embora e tudo mais porque era tipo ele descobriu que eram as últimas horas da promoção e realmente um negócio de 1.200 1.400 estava por acho que 799 ou 899 se não me engano e aí foi aquela loucura correndo pra comprar porque ele é assim ele fica pesquisando promoção e tudo mais tá certo tem que ser assim mesmo né mas eu lembro dessa loucura porque o shopping estava pra fechar e aí a gente comprou não sei se foi na Fast Shop alguma coisa assim mas é o aspirador da Electrolux sem fio e muito prático gente deixar o passo aspirador aqui em casa tipo assim na sala 3 vezes por dia sério no meu estúdio rapidinho eu vou gravar ali não sei o que tá com poeira eu pego e passo também embaixo da cama nos nossos perto das nossas mesinhas de cabeceira porque eu sou muito alérgico o João também é mas eu acho quando eu sou um tiquinho mais e assim eu acho que é o investimento que se você tiver condição de fazer vale muito a pena pela praticidade então essas foram as minhas dicas aí pra você dona de casa eu já morei sozinha antes né não sei se todo mundo sabe eu já morei sozinha já dividi apartamento com a amiga e tal quando eu morava no Rio mas eu sempre fiz faxina então assim eu lembro quando a gente morava no Rio tinha tipo cada dia uma fazia faxina foi lá inclusive que eu desenvolvi esse meu gosto por limpar banheiro só que na época não tinha tantos recursos não tinha assim tanta na verdade é o João que descobre essas coisas gente do céu desculpa o barulho gente e ele é meio maníaco com respeito de limpeza de descobrir coisa estar sempre no mercado pesquisando coisa nova então assim coisas que facilitam a nossa vida são sempre bem-vindas né espero muito vocês tenham gostado do vídeo das dicas vamos trocar experiências nos comentários e é isso gente um beijo fiquei com Deus e obrigada por estarem aqui me assistindo tchau